Música Vai, 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 vai da rir, vai da rir Sempre se leste demais, espera Vai, rosa, vê o castigo vem da trás Nunca vi tanta vaidade Na cabeça até os pés Eu quiser a ser metade Do que tu pensas que és Vai, 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 vai da rir Sempre se leste demais, espera Vai, rosa, vê o castigo vem da trás Ora se vai Vai, vai, vai da rir Sempre se leste demais, espera Vai, rosa, vê o castigo vem da trás Vai, rosa, de tal maneira Tu chegais a ser capaz Vai, rosa, vê o castigo vem da rir, vai da rir, vai da rir, vai da rir, vai da rir Sempre se leste demais, espera Sempre se leste demais, espera Vai, rosa, vê o castigo vem da trás Transcrição e Legendas Pedro Negri